Nós estamos aqui com o Dr. Rafael Teixeira, que é oncologista, ele pode falar isso pra gente. Então, doutor, qual é a resposta que o Hospital do Câncer tem a dar nesse problema que é estrutural e que demanda um pouco de complicações para esses pacientes? A demanda em relação à estrutura foi a quantidade de leitos disponíveis para atendimento de emergência. Porque, de fato, hoje nós só temos quatro leitos e uma poltrona. Para atendimentos de pronto atendimento, atendimentos de emergência. Pacientes que chegam debilitados e precisam desse atendimento imediato. A dificuldade, os leitos estão prontos, estão disponíveis, mas o problema é a quantidade, que, de fato, são poucos para o volume que a gente tem. Várias coisas já têm sido trabalhadas e feitas para melhorar. Por exemplo, a gente já conseguiu, dois meses atrás, aumentar o número de leitos de enfermaria para dar mais vazão e aumentar a velocidade de desocupação desses leitos de emergência. Antes a gente tinha 16 leitos de enfermaria, nós temos 20. Com a previsão de aumentar para 24 ou até 26 nos próximos meses. Uma outra medida que estamos trabalhando junto com a Secretaria é dobrar o número de leitos de emergência, que atualmente são cinco leitos e pretendemos ter disponíveis 10 leitos de atendimento de emergência. A questão é que esses leitos precisam também de contratação de recurso humano. O concurso público que estava previsto para acontecer no dia 3, se não me engano, no domingo passado, ele foi adiado por conta da alagação, então não aconteceu. Então acabou adiando o concurso, vai adiar a convocação desses novos profissionais para compor essas novas equipes e poder ter disponível esses leitos de forma prática. Então, de fato, cinco leitos para atender toda a demanda oncológica do Estado de urgência é pouco. Então, doutor, qual a recomendação que o senhor dá nesse atendimento? João, recomendação geral para a população oncológica com câncer, tanto pacientes quanto familiares. A porta de entrada deles, se precisar de um atendimento de urgência, por febre, algum sintoma que impossibilite o paciente de ficar em casa, a porta de entrada é a emergência da Unacom, ela é 24 horas, 7 dias por semana. Então não é para ficar em casa passando mal, procura a gente. Se eventualmente a gente não tiver condições de internar o paciente aqui, nós referenciamos eles para outras unidades da rede. A rede de saúde, ela existe para atender os pacientes independente da patologia de base, seja câncer, seja doença renal, seja problema reumatológico, a rede ela existe. O Unacom, o Herb, o UPAs. Então, não necessariamente, se não tiver vaga aqui, ele vai ficar desassistido. Ele é internado com a nossa prescrição, com a nossa recomendação e solicitação de transferência, conforme vaga. Então a recomendação final é, precisou, venha. A porta de entrada é a emergência da Unacom. Se não tiver vaga, a gente referencia. Se eventualmente ele precisar, por questões geográficas, precisar de um atendimento mais próximo, e esse lugar mais próximo é uma UPA, é o Herb, ele pode ser atendido sim. O paciente com câncer, ele pode e deve ser atendido em qualquer lugar da rede. A equipe assistente que atende entra em contato com a gente ou solicita transferência conforme a necessidade. E isso acontece através do sistema de regulação de leitos. Com imagens de Madison Oliveira e João Cardoso para o Gazeta Alerta. A equipe assistente que atende entra em contato com a gente ou solicitação de leitos.